O que é a sua história? Estou aqui contigo, estou aqui para ti. Não penses que as pessoas vão olhar para ti com outra perceção, disse-lhe primeiramente. Sempre carinhoso, o rapaz acabou por prometer fazer de tudo para a proteger. E recordou uma conversa que já teve com outras colegas. Se um dia chegas a casa e me dizes mateu alguém, sou o primeiro a abrir um buraco e a esconder. Estamos juntos, destacou. Mas na reta final da conversa, acabou por deixar um aviso à produção do programa. Ou vós, você pode me mandar dormir fora desta cama às vezes que quiser que eu não vou. Não saio mais daqui deste quarto, prometeu. De recordar que Gonçalo só não dormiu ao lado da namorada nesta noite porque teve que dormir no jardim. Tudo aconteceu devido a uma prova na casa. E aí E aí Obrigado.